E aí, rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês Hoje um vídeozinho diferente aí de Minecraft Talvez eu vou trazer mais vídeos aí de Minecraft caso vocês gostem Deixa o seu like aí pra eu saber que vocês gostam, beleza? E se inscreve pra receber os próximos vídeos, hein? Bom, rapaziada, pra quem não conhece Build Battle, né? É um modo de jogo que basicamente o objetivo É você fazer uma construção em menos de 5 minutos E depois votar na construção dos outros E os outros votarem na sua A que tiverem mais votos positivos é a que vai ganhar, beleza? É basicamente isso Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like aí, beleza? E comenta alguma coisa aqui embaixo pra fazer no próximo vídeo, beleza? Bom, é isso aí, rapaziada, bora pro vídeo Vamos lá, o primeiro tema aqui é coração, velho Vamos lá, então Fazer um coração fofinho, mano, com carinha ainda Só não sei se eu sei fazer um coração agora Vou fazer uma carinha agora Olha aí que bonitinho, mano Agora vamos enfeitar agora Olha aí, botei até uns coraçãozinhos em volta Botar mais uns aqui Vou mudar o cenário Não consegui mudar o chão, velho, ué Eu vou botar uma graminha agora, vai ficar top Mas enfim, vai ter que ser assim mesmo Vamos ver agora, velho Vamos ver a hora da verdade Vamos lá, hein Vamos ver a dos caras agora Ó, vamos ver esse Nossa, o que é isso, velho? Tá quebrando o negócio É um realista, tá, né Mas ficou meio feião, né, mano Vou dar um poopzinho Esse aqui o cara largou Dá um super poopzinho Então, cara, nem tentou, velho Você falou, ah, dane-se Vou meter um monte de bloco aqui e dane-se Vamos ver esse aqui É um coração normal, legal Vou dar um good Esse aqui, ó, goodzinho Ficou bonitinho Só ficou bem simples, né, mano Goodzinho Vamos ver esse Esse aqui ficou meio quadradão Não gostei tanto Vou dar um ok, cara O outro ficou bem melhor, né, mano Esse aqui acho que faltou alguma coisa Vamos ver esse aqui, ó Esse aqui Nossa, esse aqui não, velho Esse aqui, só porque é vermelho Eu vou dar um poop só Mas deveria ser super poop Só porque é vermelho Vamos ver esse, ó Legalzinho também Mas igual o outro lá, né, mano Mas bem simples Só que esse aqui Ele ficou um formato meio estranho, né, mano Vou dar um okzinho, então Agora o meu aí, né, mano O meu eu daria um good apenas, mano Um good não é nada muito louco, não Talvez até um ok Ok é o good Um desses dois aqui eu daria Vamos ver o próximo Esse aqui O cara largou também, minha pessoa Ah, é assim, eu acho Vou dar um ok, então Não entendi esses blocos quebrando aqui, velho Mas tudo bem Começou outro aqui Agora cachorro quente, velho Vamos lá Cara, eu vou fazer um com carinha Porque, né, se fazer um bem simples Eu não vou ganhar É verdade É, com que bagulho que vai ser argila Acho que é a cor Não tô lembrado agora A cor que eu quero Tá, vai essa aqui mesmo, então Rapaziada, foi o que deu pra fazer Nossa senhora Esse aqui eu não ganhei com certeza Meu Deus do céu, velho Ah, mano, mas sei lá Um top 3 acho que dava pra pegar pelo menos, mano Vamos ver aí, velho Foi o que deu pra fazer Vamos lá Então, vamos ver agora Ó, o desse cara aqui Nossa, esse ficou Parece um cocô, velho Vou dar um pup Pupizinho, básico, ok O meu aí, né Meu Deus do céu Aqui eu daria um ok pro meu, sinceramente Um okzinho Não chega a tá feio Mas tá longe de ser bonito também, né, mano Okzinho Esse cara aqui Nossa, o que que é isso, velho? Vou dar um pup, velho Nem sei se esse aqui pode ser o cachorro quente Vou dar um pupzinho, vai Esse aqui Meu Deus do céu Vou dar um pup também, mano Porque é muito feio, velho Olha isso, velho É porque acho que não tem um bloco legal Vou fazer cachorro quente no Minecraft, né, mano Vou dar um pupzinho Ó, esse aqui acho que ele fez um cara com... É, mas aí Meu Deus do céu Eu não gostei tanto não, cara Pupzinho Fez o cara laranja Aqui mal fez o cachorro quente O tema é cachorro quente Ele mal fez o cachorro quente Ó, esse aqui até ficou mais legal Mas ficou inacabado, né, velho Vou dar um pup, então Se tivesse completado Eu daria um good, né, mano Mas não completou Ó, esse aqui de novo Os caras quebrando o bagulho Cara, vou dar um... Vou dar um pupzinho, velho Pupzinho Porque eu não entendi o que o cara fez Ah, os garfos Vou dar um coque, então Pronto Ó, esse aqui, mano Parece uma banana Vou dar um pup Vamos pro próximo Vamos ver O Rick Vamos ver o que ele fez Ah, assim Legal, cara Legal Vou dar um ok Okzinho Não gostei tanto da cor, né, mano Parece cor de pele Ganhei Ah, mulher Que deu certo Ah, mulher Gostei, gostei Ah, sinceramente Eu achei que eu fui o melhor mesmo, mano Mas eu achei que as pessoas Eu não ia querer, não Fiquei em primeiro O outro cara ficou com 37 O outro com 33 Ganhei Ah, mulher Ganhei um aqui no Cachorro Quente Tamo junto, ó Vamos pro próximo O próximo aqui é barco, rapaziada Vou fazer um barco, tipo Um navio, né, mano Acho que vai ficar da hora, mano Vamos lá Ó, vamos fazer a base dele aqui, né, mano Vai ser meio que assim Demorei dois minutos pra fazer a base, velho Meu Deus Ó, eu gostei, mano Gostei Queria botar água em volta Mas não é Preguiça Não deu pra fazer isso O que dá pra eu fazer mais, mano Não dá pra eu botar uma graminha Dá pra melhorar essa bandeira, na verdade, mano Eu sei que parece a calça do Bob Esponja Mas tá de boa Cara, eu não acho que eu ganho Mas eu acho que eu vou bem, mano Vamos, peraí Mais um botão aqui Botão Vamos ver se dá tempo aqui Será que fica legal um botão, velho? Não sei se fica tão legal não Eu vou deixar, vai Deixa assim mesmo Na verdade, não era bem assim Eu queria ter feito essas escadas aqui Mas tá bom Parece que é um negócio de mover o barco, né Vamos ver Ó, vamos ver esse cara aqui, mano Esse aqui Nossa, esse aqui não, né, mano Esse aqui Eu vou dar um poop só pela amizade Porque tem madeira, né, mano É uma base de um barco, digamos assim Pupzinho, então Ó, vamos ver esse No balde, né, mano Eu vou dar um ok, vai Okzinho, bonitinho, normal Fez até umas Um negocinho aqui Um remo, né Vamos ver esse aqui Esse aqui É ok, ok, ok Legal, legal Gostei, mano Ele usou até uns blocos diferenciados Gostei Esse aqui é o meu, cara O meu eu acho que fica em top 3, mano Eu não acho que seja um dos melhores Mas eu daria um ok nesse aqui também, mano Um ok ou um good Talvez ainda Talvez um good Ó, esse cara aqui só fez um bot Só que em 5 minutos, né, mano Eu vou dar um ok, vai Ah, não, mano Eu vou dar um poop Porque, pô, 5 minutos Fazer esse aqui é sacanagem, né, mano Ó, o cara fez Ah, o cara fez um bode Eu acho que era esse O cara não sabe falar inglês, tá ligado Vou dar um poop Só porque ele ficou bonitinho Só, vai, deixa ele Ah, nossa Esse aqui ficou meio feio, cara Mas dá pra ver que é um barco Se você olhar bem, né, mano Vou dar um poopzinho, então Ah, esse aqui O cara fez um barquinho E mais aquilo ali Que eu não sei o que que é Vou dar um ok Vou dar um okzinho Legal Ele fez uns detalhes interessantes Ah, o cara fez uma Pfff, pera Esse aqui não posso ver não, velho Vou censurar, inclusive Mas começa com S Ó, o cara aqui fez outro bote Só que esse aqui ficou meio feião, cara Vou dar um poopzinho Não gostei tanto não, mano Será que já acabou? Vamos ver se esse aqui é o último Vamos ver Não, tem mais um Nossa, esse aqui Não, não Esse aqui eu vou dar um poop Só por causa da base aqui, né Que parece um pouco um bote, né Aí, beleza Aí, beleza Mas do resto, não Ó, vamos ver esse Nossa, o cara só usou madeira Aí não, né, mano Até pra ver que é um barco Vou dar um poopzinho, né, mano Mas, né, ficou feiaço O cara só botou madeira e dane-se Ih, o cara fez um bote normal Aqui no Minecraft Até tá bugado aqui Não sei porquê Cara, vou dar um ok também Ficou meio feião Eu podia ter feito mais detalhe, né, mano Só usou só um bloco só Ih, fiquei em nono Não, não acredito que eu fiquei em nono, velho Nossa senhora Quem ganhou esse aqui, velho Nossa, esse aqui ganhou Ah, tudo bem Esse aqui até que vai, mano O cara fez a água e tal Ok, ok Esse aqui eu aceito perder, mano Mas ficar em nona é sacanagem Acho que eu perdi porque eu tinha feito um navio E não um barco, né, mano Aí eu, aí eu, beleza Eu aceito chocolate, velho Minha nossa senhora O que eu vou fazer com isso, meu Deus Mano, já fiz o chocolate Agora eu vou fazer uma pessoa e pegar, mano Porque não tem muito mais o que eu falo Deixa eu dizer, né, mano Fala live, eu ia falar Hoje a dicção tá foda, rapaziada E é isso, mano Fiz um carinho aqui Pegar o chocolate e é isso, mano Não tem muito mais o que eu fazer, não Vamos ver aqui o outro lado dos outros Ah, o cara faz a mesma coisa aqui Só que pior Nossa, bem reduzido Vou dar um poopzinho Só por causa desse chocolate aqui Porque dá pra ver que talvez seja um chocolate, né, mano Se disser que é um chocolate Você fala que é um chocolate Ó, agora eu aqui, mano Mano, eu daria um ok Pra mim é um good no máximo, mano Não passa do good, não Porque não tem muito o que eu fazer nesse tema, né, mano Faz um chocolate e é isso Ah, esse aqui eu não entendi nada Mas esse aqui é super poop Ele fez chocolate só que de café Será que ele fez, tipo, chocolate quente, tá ligado Acho que ele quis fazer isso Mas não deu certo, não Tá, esse aqui eu não entendi nada Dá um super poop logo Ah, esse aqui Ó, esse aqui ficou legal, cara Vou dar um goodzinho, cara Ele fez de assim Acho que esse aqui vai ganhar esse pain Esse aqui ficou legal Gostei, mano, gostei Esse aqui o cara fez um monte de pica E já acabou Já, ah, fiquei em segundo Ah, perdi pra esse cara É, realmente, eu acho que tá certo assim, mano Tinha pouca pessoa jogando É, esse cara aqui ganha, eu fiquei em segundo Eu aceito, aceito Fiquei com 44 pontos O cara com 52 Legal, legal, gostei, gostei Merecido, merecido O cara mereceu aí E eu mereci ficar em segundo também, né, mano Do que a gente viu Acho que é, pelo amor de Deus Se não ficar em segundo Vamos lá, mano Votação, vamos ver aqui Livro, velho Meu Deus do céu Eu podia ter um sistema melhor, né, mano Mano, eu vou fazer tipo uma bíblia, tá ligado Não tem muito o que eu fazer, na verdade, né, mano Um bagulho marrom com um branco E talvez um marcador Vai parecer uma bíblia Tá certo isso, mano Deixa eu ver Tá meio estranho, velho O que é isso aqui? Deixa eu fazer um degrau a menos, né, mano Não, se bem que eu acho que fica mais estranho ainda, velho Porque as pessoas não vão ver Como é que eu vou fazer um marcador, velho Assim, será, mano? É, eu achei Ih, mano, o que é isso aqui, mano? Tentei fazer tipo um padre Mas não deu muito certo, não, mano Vai ser assim Não tá tão feio assim, não, cara Eu acho que em top 3 eu fico sim Vamos lá, mano Vamos ver aqui o primeiro Olha Não, não Não gostei Vou dar um pupzinho Esse aqui o cara fez meio aberto Eu gostei, gostei Vou dar um ok Parece ter uma linguinha de cobra ali Mas vou dar um okzinho Ficou legal Ah, esse aqui fez tipo um Pfff, pelo amor de Deus Ah, e agora o meu, né, mano? Cara, daria um ok, talvez, mano Ó, esse aqui não Super pup, não entendi nada Esse aqui Ah, até que eu entendi Vou dar um pupzinho Tá bom, tá bom Passou de ano Ah, esse aqui o cara largou Ok Ah, esse aqui o cara fez uma pessoa com um livro Mas bem, nossa, bem ruimzinho Mas vou dar um super pup, né, mano Esse aqui é só um bloco quadrado Bloco não Bloco já é quadrado Bloco marrom Ah, esse aqui não entendi É um pupzinho, vai Faltou alguma coisa Acho que faltou muito, mano O cara não terminou nada Fiquei em segundo, rapaziada Esse aqui ganhou, beleza Aceito, mano Aceito esse aqui ficar em primeiro E o meu em segundo Ser certinho, mano Certinho Isso é, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se quiser deixar o seu like embaixo Se inscreve para receber os próximos vídeos Ative o seu like para receber todos os vídeos que eu postar E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu